Se liga, se liga, começando mais um vídeo com vocês Olha aquela moto ali, aqueles caras tão vigiando também ela Tô fitando, tô fitando E aí, tranquilo? E aí, de boa? Tranquilo, mano Tá, você tá fitando o que aí? Não, queria perguntar pra tu Quer comprar um carrinho não? Não dá não, mano Eu tô chamando o mecânico pra minha Ferrari que tá parada ali Tá Ferrari parada Essa Ferrari é a sua? É, mano Quer vender não? Ah, tô pensando, mas quer comprar ela? Quero Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, mano Eu caio que eu meti aqui, véi Só queria saber se esses caras são donos Eita, o que vocês tão querendo nela aí? Tá vendendo por conta aí Então, pra vocês dois aí, ou é o que? Só pra um só, mano? Só pra mim Só pra você, mano Cara, eu posso fazer um preço bacana aí, mano A faixa dos 4.5 Cê é louco? Tá com carros de 500 mil ali vendendo, tipo Pra vender Não, dá, não, dá, não Mas aí, sei que você estava fitando o meu carro aqui, né? Que que vocês queriam fazer com ele? Eu não tô não, mano Eu queria perguntar se eu queria fazer Tá, não, você chegou paradinha aqui do meu carro, pá? Ah, viaja não, tio Eu vou ser sincero Ele tava querendo pegar Mas eu sou cidadão de bem Eu falei pra ele não pegar, não Ah, pode ser Tu até ficou pulei na moto ali Ainda mais que você tá gravando essas paradas aí Eu tô vendo a sua boca aí Na câmera aí É, aí, ó Vai ser roubar o seu próprio crime aí Que você tá dando carona pro cara Pode crer, mano Esse motão aí Pode crer, mano Vou dar uma volta aí Que eu vou chamar o mecânico aí, mano Chamo o mecânico aí, mano Mas eu acho que não tem o mecânico aí, mano Ah, vou dar um jeito Vou arrumar um aí, mano Pode pá, pode ir Quer paninho, 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 paninho Pode passar o paninho lá na Ferrari, lá Aceito, mano Daqui a pouco eu volto aqui Daí tu tá tirando Não, é na moto não, mano Na minha Ferrari sim, mano Eu vou voltar e pegar ela Essa motinha sua você vende, aí? Vendo ou não, mano Vendo ou não Mas calma aí Olha aí, caralho Se eu voltar e não tiver aqui Eu sei que é vocês dois, hein, mano Pode pá, pode pá Relaxa Eu tenho certeza que não quer comprar meu carrinho ali, não? Que carro que você tem, mano? É um Aston Martin Não, não curto não Olha o carro que eu tenho ali, mano Na Ferrari, né? Valeu, valeu, valeu Cuidado aí, hein Mentira do caralho, mano Nossa, eu tenho que pegar aquela Ferrari ali, mano Tô olhando o retrovisor desses trouxas aí, vai Deixa eles tentar Eles iam roubar a minha, 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 minha não, né, velho Não é minha ainda não Mas vai ser, velho Vai ser essa Ferrari, deixa ali, mano Ah, já vem outra ali Eu só não chamei esse cara que ele tá filmando, ó Cabaço Esse moleque aí, acho que ele tava querendo passar ali a Ferrari Podia a gente dividir, tá ligado? Mas, pra ver se eu arrumo outro cara aqui, velho Deixa ele passar de boa Tranquilamente A Ferrarizinha paradinha ali, velho Só dando sopa, mano Não, tu tá tirando aí, tu azul Pau que eu passei lá na favela agora Não tinha ninguém, mano Tinha ninguém lá, velho Toma cuidado com aquela Ferrarizinha ali Aquele maluco que tá de olho nela Tô acabando de falar É, tô vendo aí Tô só vigiando de perto aí, mano Calma, ô Vem cá Pode falar Tem como tu me dá uma carona aí que ele não quer me dar carona ali Ele vai assim Ah, chama o Pax, né, mano É, mano Meu carro tá com motor ruim Tô esperando o mecânico chegar Tá nada, tá nada Sai daqui, seus peixes Eu quero que vocês sonhem Ô, volta aqui, mano Pegaram a Ferrari Nem fudendo que pegaram a Ferrari no cantinho ali, velho Tô entrando Pegaram a Ferrari? Pegaram a Ferrari, mano Nossa, pegaram a Ferrari Que isso Pegaram a Ferrari aí, minha frente, assim, mano Não, não, não Cadê ela, cadê ela Filhas da mãe, velho Demorou muito A Ferrari tava aberta, velho Nossa, o cara pegou a Ferrari Ô Olha o cara com a Ferrari ali, mano Não Não, vou confirmar se é dele mesmo, tio Ô, ele tá fugindo, tá fugindo E aí, mano Ó, ó Que cabaço E aí, velho Opa Tu pega o carro lá e vaza, mano Cê é doido? Por quê? Porra, fechou na minha Ferrari Por que lá, mano? Fechou a Ferrari? Não, não, não Não é não É sua, aquela ali Pega lá Pega lá Pega lá, mano Meteu o louco Eu ia chamar a polícia pra você, hein, mano Ô, cê não achou Cê não tá lá em volta, não, viado? Dá, não, dá, não, mano Fazer o seguinte aí, mano É... Chega aí, chega aí, chega Vamos conversar aqui Não, não, não Dá o pé aí, dá o pé aí Cê não vou chamar a polícia pra esse moleque Quase pegou a minha Ferrari ali, velho Que isso? Vai, é foda, né, mano Aquele cara ali? É, aquele cara ali Ai, velho Cê não quer dar uma volta lá na Redondeza Pra ver se não tá lá, não, tipo Porque talvez os malucos pegam e escondem Cê tá ligado com o que é? Tá aqui na frente, porra Tá aqui, mano Tá aqui Ele botou a Ferrari aqui, tio Parece que é doido Dá uma polícia pra esse maluco, mano Deixa ele, deixa ele, deixa ele aí Ele é sua mesmo? Vai, lógico, mano Eu tava lá vigiando Você pegou lá, mano Dá o pé aí, dá o pé aí Senão eu vou ter que chamar, mano Dá o pé aí É, Vaz Pega aquele carro aí, sai Vaz Dá o pé, dá o pé, mano Vaz, vou te chamar a polícia pra você, mano Não, dá o pé aos dois aí, mano Que cês também tava querendo pegar minha moto Vai, vai, tio Eu tava querendo pegar sua moto? Não, minha moto não Minha, minha, meu carro, cara Caralho, velho Vai embora, essas porra Vai desmanchar, hein Aham, vai Enfiando a mão aí Caralho, velho Preciso que alguém esteja aqui, velho Nossa, mano Como é que eu vou fazer isso aqui, velho Se eu voltar aqui A Ferrari não vai estar aqui Mas eu vim a pé, velho O que eu vou fazer, mano? Vou botar essa moto em algum lugar aqui Calma aí Deixa eu pensar um pouco Ninguém viu, ninguém viu, né? Dei daquela vez, hein Daquela vez eu botei aqui Deu certo Desdrancado Vambora, vambora, vambora Vambora Pá, 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 pá Pá, 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 pá Mano, isso aqui deve dar uma grana, velho Uma Ferrari, tiozão Nossa, só no miguezinho Deixei os caras ali, velho Vai, 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 vai Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu, velho Ferrazinha tá top Vai, 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 vai Nossa senhora, mano Tem gasolina, tem gasolina Tem gasolina Nossa senhora Pegou uma Ferrari, velho Isso aqui vai dar certo Ou vai dar errado, mano Eu tenho quase 95% de certeza Que vai dar errado Mas Se tem 5% ainda Eu vou continuar Nossa, pegamos uma Ferrarizinha top, mano Só no caô Nos caras, velho Porque esse cara Nunca vai me ver mais, velho É assim que a gente Embroma, mano Vou ganhar uma grana Tá ligado? Eu vou esconder esse carro Dentro da favela, velho Até eu achar alguém Do motoclub ali, velho Como é que eu vou deixar Esse carro lá dentro Sem ninguém ver, velho Ai, cara Foda-se, não é meu carro mesmo? Deixa eu passar aqui, ó Vou esconder aqui, mano Vou esconder aqui, ó Vou esconder aqui Por favor Tem alguém por aqui, mano Tem uns caras ali Tem uns caras ali Tem uns caras ali Caralho, cadê os caras Desse carro e dessa moto, velho Cadê? Cadê eles, velho? Eu tô com medo de chegar No MC Se os caras estão lá, tá ligado? Eu perguntei aqui Mas ninguém responde, mano Caralho, eu tô Não tem agora Que eu tô com uma Ferrari, velho Meu Deus Quanto que eu vou ganhar Nessa Ferrari, velho? Quanto é que eu vou ganhar Com essa Ferrari, tio? Caralho, mano Eu preciso de alguém, velho Eu não posso levar Direto na No motoclub Eu preciso que alguém Tenha contato de alguém lá, velho Cheguei, cheguei, cheguei Que isso? Chega aí, mano Você é o único Que tá aí por aí? Só você que tá por aí, mano? Só eu, brother Caralho, quer ganhar uma grana? Depende Que tipo de grana Essa criancinha aqui Não é minha, não Tá trolando, né? Não é minha, não, filho Tá brincando Se tu me ajudar nessa aí A gente racha O que que você acha? Tô louco Porra, uma Ferrari O que que tu acha aí, mano? Acabei de pegar, tio Porra, deixa ela aí Só vou ligar pra uns amigos Um cara aí Pra ver se ele tá aí Pra desmanchar, então Demorou Se você tiver Conseguir chamar o cara aí A gente racha isso aí, mano Tranquilo Só espere um pouquinho Demorou, demorou Caralho Espera aí rapidão Vou lá ver se ele tá lá Demorou, demorou Vou botar ali no cantinho Deixar bem aqui, velho Ele vai lá ver se o cara tá lá Tá ligado? É, eu sei Que dá metade pro cara Assim é de bander Mas aí ele vai ter o contato Tá ligado? Vai ser tudo, mano Mas eu vou ficar dentro do carro Eu tô com medo dessa porra bugar E sumir Eu não consegui entrar Nossa, eu vou ficar muito puto, velho Onde você acha uma Ferrari Do nada parada, velho Ó, o cara O cara voltou O cara voltou E aí? Tem ninguém, mano Puta que pariu É sério, velho Foda Fala aí, parceiro Quando que tá saindo A unidade de rir das coisas? Chegou o cara aí Esquisito E você, parceiro? Fala pros carros Fica aí, rapidão Beleza Tá, guys Eu vou fazer o seguinte, mano O que que eu vou fazer, mano? Essa Ferrari Se eu ficar andando com ela aí Ela tá meio quebrada, velho Eu vou ter que Dar um jeito De malocar essa Ferrari Algum lugar, velho A gente vai levar Essa Ferrari pra algum lugar, tio Mano, eu tô achando Que isso aqui Era uma presa Pra me pegar, mano Se for, eu tô ferrado, tio Porque agora não dá mais Pra voltar, não Ai, que que eu vou fazer Calma, calma Calma aí Vamos ver Daqui a pouco eu decido Tá, velho Eu vou ficar aqui Nesse carro aqui, mano Vou esperar um tempinho Vou ficar parado aqui Se os caras brotar Eu já consigo vender Pra eles, mano Então guarda um tempinho aí, mano Vamos ver o que que vai dar Então, guys Voltando aqui, mano Depois de mocota Deve ter uns 50 minutos já Depois que eu peguei Essa Ferrari, velho Eu falei que eu ia soltar dela, né, mano Eu marquei com o cara O cara do Motocube Ele vai vir aqui, ó Aqui no... Aqui nesse barzinho aqui Tá ligado? Então, eu tenho que deixar Esse carro em algum lugar Que não dê ruim, né, mano Se não dá pra deixar aqui Eu vou ter que... É, não dá pra deixar aqui, não Vou ter que ficar vendo ele Dali de cima, tá ligado? Vou ficar vendo ele Daqui de cima, aqui, ó Porque se ele botar a cara lá Eu já consigo Descer lá nele, lá, mano Ele marcou naquele bar Vamos ver, vamos ver Vamos esperar um pouquinho aí Nossa, eu tô muito curioso Saber quanto que eu vou ganhar Nessa Ferrari, mas Caralho Então 50 minutos Pra uma hora Pra esperar esse cara, velho Não entrou um desgramado Agora que eu botei ali O cara vai aparecer aqui, velho Não é ruim Eu vou liberar Vou deixar uma Ferrari dessa Passar nunca, filho Quando é que eu vou conseguir outro? E essa imagem? E essa imagem Não vai no seu likezinho, não, mano? Uma Ferrarizinha Entrando na favela Nunca vocês viram isso, velho Mas eu tenho contato Dos caras aqui, né, velho Só que essa Ferrari Não é minha, tá ligado? Vou vir por aqui Que o cara já deve Tá chegando ali já, mano Mas antes deixa eu falar Com os caras aqui, tio Pelo É, compensa bastante, velho Oi? Fala aí, patrão Já é Você joga? Não, tá de boa Tô de boa Morador só Esperando um cara aí Fala aí, mano Tá tranquilo Tô todo esperando um cara aí só, mano Tá esperando conseguir Arranjar alguém Pra desmanchar o carro? Eu acho que sim Eu vou esperar o cara aparecer aí, mano Tranquilo É, eu vou me livrar dessa porra aqui É, mano Bonito esse carro, hein? Imagina ele desmontado Cara, vai ficar puto, mano É, posso fazer nada, tio Você é doido Tranquilo Caralho, posso fazer nada, tiozão Tenho culpa não, mano Caralho, ele tá demorando um pouquinho De chegar, mano Mas eu vou desfazer disso aqui Fim, tomara que ele possa fazer isso, né, mano Porque senão vai me quebrar, mano Tô aqui há quase uma hora Esperando ele falar que não dá Aí eu vou mandar ele tomar naquele lugar, tio Porra, meteram a mensagem lá Falaram que não vai abrir a motoclube agora, mano Mas esses MC, eles costumam não falar com a rapaziada, não, velho Tô ligado, tô ligado, velho Mas eu passei lá também Não tinha ninguém, não Não sei onde que eles estão, não, velho Porra, esse carro aqui vai dar pra tirar uma grana, velho Posso deixar assim, não, velho Porra, esse bichinho aí dói Porra, velho É foda Os cara... Rapaz Os cara é tenso Achou ela abandonada? É, mano Caralho Tava paradinha lá no cantinho Abertinha Falei, ah, é pra mim essa porra, deve ser É isso Ah, peguei e já era, né, mano É até mais difícil achar ele, só que roubar o carro, velho Porra, aí é que é foda, mano Tá fodendo o rolê, mano Agora eu tô com o carro aqui E não vou ficar parado com o carro, mano Daqui a pouco essa porra É, deixa ele emocado aí, velho Esse que é o problema, né, mano Não tem a chave, como é que eu vou trancar a parada? Então, né, velho Porra, aí é foda, velho Porra, agora quebrou, gai Os cara falou pra mim Era outro cara, mano, tá ligado? Acho que tinha um cara se passando pra tentar me roubar, eu acho, velho Porque ele meteu uma mensagem de zona Fala assim, ó, motoclube tá fechado, não sei o que Porra, beleza, então nem vou no outro, né, velho Que marcou ali embaixo Aí, deixa eu te dar um papo aí, mano Fala aí Então, a parada é a seguinte Eu marquei, eu dei um papo lá naquele A parada do Deep Web lá, mano O cara meteu e falou Ah, velho, então me espera ali na No barzinho ali da Da favela, tá ligado? Só que depois veio um outro O cara falou que não era o motoclube E que tava fechado, velho Será que o cara tava querendo me marcar pra me roubar? O outro de cima? É, mano, toma cuidado com isso aí, velho Eu acabei de subir ali pra ver se tinha alguém lá Não tinha ninguém, não, mano Pode crer, velho Tô achando que vai vir um cara nesse barzinho aqui embaixo, hein, mano Tranquilo Eu acho que ele vai ali Acho que era o cara que tava querendo me roubar, então É, toma cuidado Às vezes o carro deve ter rastreador, mano O todo mundo deve tá atrás também Pode crer, pode crer Eu acho que não tá, não, velho Já tem quase uma hora já que eu peguei esse carro, velho Ah, tá Vamos esperar, vamos esperar, velho Tá, já atendeu o cara ali Demorou Deixa eu dar essa Ferrari, velho É, mano Eu não sei o que eu vou fazer com essa Ferrari, não, velho Pô, sério, como eu tô falando com vocês, velho Tem mais de uma hora que eu tô com ela aqui, velho E o vídeo tem o quê? 10 minutos? 15? No máximo? Porra, aí é foda, né, velho Os únicos caras que mexem com isso aqui é o motoclube, velho Porra, o que eu vou fazer? Vou vender esse carro assim mesmo E alguém tenha paciência de esperar? Foda que eu não sei quanto que ganha Um carro desse se eu vender, tá ligado? Se eu der pro cara lá desmanchar Quanto é que eu ganho com ela? Aí é osso, velho Porra, vou ficar mais tempo esperando os caras aparecerem, velho Vai ficar sinistro, mano Vou fazer o seguinte, então, mano Vou esperar mais meia hora pra... Se vai dar Se não der, eu vou dar um jeito, tá ligado? Vou esperar meia hora, mano Se não aparecer um a cabeça Já era, tio Vou dar um jeito nessa ferrada aqui Porque eu não vou ficar parado aqui, né, mano? Porra, o dia inteiro, né? Tá, galera, a parada é o seguinte, mano Esperei, esperei pra um caramba Esperei, esperei E nada, tio Eu vou tentar guardar essa parada aqui em algum lugar, mano Eu não vou deixar aqui na favela Que vai que esses caras aí pegam, tá ligado? E vazam, né, com o carro Então eu vou achar algum local pra guardar esse carro, velho Vambora Nossa senhora, não tá carregando Carrega as coisas, tio Onde é que eu posso deixar isso aqui guardado? Que não vai dar ruim, mano Agora é que é o problema Vamos tentar achar, velho Tô pensando em deixar nessas casas aqui, mano Dentro de algum ali, velho Só que essas casas aí E se o morador chamar a polícia, mano Esse aqui é o problema Não posso ser também dentro dessas casas Tem que achar um galpão abandonado Vou tentar achar um galpão abandonado por aqui, velho Minha mãe do céu Polícia Polícia, polícia Tá mandando parar Eu não vou parar não, tiozão Eu não vou parar não, tiozão Polícia não, mano Polícia não, tiozão Polícia não paro não, mano Você tá doido Vou pegar a estradona lá Nossa, velho Tanto tempo de eu sair Tinha aqui uma polícia, velho Aqui eu vou tirar o pé, né Porque eu quero quebrar o carro Vambora, vambora Se errar eles vão pegar não Nossa, aqui eu tenho que frear muito Que além do FPS tá baixo Fica ruim pra dirigir, tá ligado? Agora na reta eles vão pegar não Nem tenta Nem tentar eles vão tentar Nem tentar eles vão tentar, tiozão De Ferrari eu tô a 300, mano Aquele carro lá não chega nunca a essa velocidade, velho Olha isso, 300 e porrada, não vai pegar nunca, nós Eu vou vazar, mano Nossa senhora, velho Caralho, tiozão A gente vai ter que achar algum lugar por aqui Pra eu vazar esse carro, velho Vambora, vambora, vambora Vai ser por aqui, ó Sabe que eles viram ou não, né, velho Já era, né, já era aqui, né Vai ficar aqui, mano Vai ficar com esse BO, não Vai ficar aqui esse carro, velho Deixa aí, deixa aí, deixa aí Serente da polícia, tô ouvindo Nossa senhora, serente da polícia tá aqui Eu tô perto do carro, porra Sai, 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 sai Vazei, vazei, mano Deixa ali, deixa o carro ali, mano Deixa o carro ali, eu já sei onde que tá Não vai dar BO, mas pra mim não, tio Eles nem me viram Deu nem pra me ver, mano Caralho, a polícia brotou, mano Eles deram tiro, velho A polícia deu tiro, velho Já sei onde que tá, mano Deixa ali minha Ferrari Se eles pegarem, já não tem o que fazer, mano Porra, fiquei quase mais de uma hora, vai Esperando o cara do motoclub lá, mano E agora, como é que eu vou sair daqui, velho Tomara que não tenha onça por aqui, né, mano Porque se tiver onça, ferrou, velho Eu poderia ter trago a Ferrari pra cá, hein, mano Mas acho que lá atrás tá safe, velho Lá atrás acho que tá tranquilão, mano Caralho, fiquei mó tempão, velho Na hora que eu saio, vem polícia Vai pra casa do caramba Tá, calma aí, calma aí O que que eu vou pensar aqui? Calma, calma Eu já pensei, já pensei Nossa, eu sou um cara muito gênio Vou chamar um táxi Vou chamar um táxi, tá ligado? Táxi vem aqui, me pega e a gente vaza, mano Chamei um táxi Tem algum? Tem algum, fala que tem um, vai Impossível que não tenha um táxi Mas tem 65 cabeças aí, caralho Tem táxi, mano Tô aqui na espera sua, tiozão Você é o salvador, mano Meu Deus do céu, olha quem tá aqui Tomando a cabeça, cidadão Tranquilo, senhor Vai dar fuga mesmo Que fuga, senhor? Tira, pô Olha pra minha cara aqui Olha pra minha cara Meu Deus do céu, fala Meu Deus do céu Você tá ligado que nós íamos celerando a Ferrari lá, né? Eu acho que não, senhor Você tá enganado aí Você tá ligado, né? Não, senhor Nem ferrado assim, senhor Faz a revista nele, aí, xixi Faz a revista Faz a revista Posso aqui nessa grade aqui Posso aqui nessa grade aqui Tranquilo Tomando a cabeça aí pra gente ver isso Como é que esses caras Fazer uma pergunta pra ti Oi Tá com alguma coisa de legal? Não, não, senhor Não tem nada de legal, não, senhor Nada, não tem nada, nada, nada Nada, 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 nada Tranquilo, tá Tranquilo, ele pode abaixar a mão E ficar nessa posição, por gentileza Ah, tá De costa ou de frente pro senhor? Virado pra mim, virado pra mim Ah, sim, tudo aqui do senhor O senhor tem passagem? Tenho, sim, senhor Pelo quê? Por algumas coisas, senhor Não lembro de cabeça, não Não lembro de cabeça? Não, senhor Tá com RG aí? Sim, senhor Pode tá me pegando, por gentileza aqui Sim, senhor, toma aí Caralho, velho Senhor Tonhão, é isso? Sim, senhor E aí, senhor Tonhão, e essas multas aí? Não tem, só tem que pagar essa multa aí, né, senhor Aqui o dinheiro tá um pouco difícil Entendeu O senhor mora aqui na cidade mesmo? Sim, senhor, sim, senhor Na real, o meu táxi deve tá chegando aí, senhor Ah, o senhor pediu um táxi? Sim, senhor O senhor mora aqui, ou o senhor Tonhão? Então, eu vim aqui O cara me deixou aqui, né, de táxi aqui Que caro? Ah, o táxi Um taxista, o taxista me deixou aqui Eu vim aqui pra ver se tinha alguma casa pra comprar aqui Mas, aparentemente, não Vou fazer uma pergunta pro senhor Nós tínhamos aqui, nós tínhamos perseguindo uma Ferrari Correto É, a gente viu ele entrando no posto ali E depois que a gente veio entrando no posto O cara sumiu E por coincidência, né A gente achou o senhor aqui, né Não sei, assim, o senhor não tem nada a falar Não, eu acho Não, eu não vi não, senhor Sinceramente, eu não vi não Tem um tempinho que eu tô aqui já Você tem quanto tempo já? Aqui, aqui nesse local Eu tô em, acho que uns 15 minutos já, velho Passou alguém aqui, ou não passou ninguém? Não, eu não vi ninguém passar aqui, senhor O cara correu lá, tava com a camisa toda fluminense também É coincidência, né, da vida, né Não Aí fica estranho, senhor Não com a ponta Parece que tá me acusando de alguma coisa aí Nunca, nunca Achei eu acusando alguém, não posso acusar Aí tá É, só ver o cara correndo lá, só, né, mãe Verifica pra mim aí, por gentileza Identidade aí de sexto, primeiro Quebec, Golf, Golf, sétimo, sétimo, primeiro Caralho, velho Tá dando muito ruim isso aqui, velho Esses caras têm que ir embora logo, velho Meu Deus do céu Como é que ele viu a camisa do Fluminense? Alguém me explica isso? Cara, nunca Como que ele viu, mano? Não tem nem como ver esse porra Ô Steve, consulta aí no copom Se eu ver se alguém registrou sinistro de alguma Ferrari Ferrari é carro, hein Ferrari é carro, hein Porra Eu ia falar pro senhor Eu tô aqui há 15 minutos Seriamente eu não vi ninguém passar por aqui, senhor Eu até estranhei De ter viatura aqui Ah, tranquilo No local tranquilo Então, é porque a gente tava na perseguição, sabe A gente tava na perseguição da Ferrari Aí o indivíduo desceu E eu não tô nem de brincadeira Os dois Steve que tão aqui comigo, eles viram É, o indivíduo que desceu Ele tava com a camiseta do Fluminense também Por isso que a gente achou suspeito E já chegou na abordagem mesmo Oxe Nada, nada Que isso Ué, mas aí é só o senhor pra verificação, né Tipo assim, digital, essas coisas Não, sim, mas então Mas não tinha como É, isso daí é por ser federal, né A gente vai encaminhar o carro lá Sim Mas é porque A gente até teria pegado ele Mas Esse palio aqui Ele não sobe ali, né É complicado Ah, sim Aí, Steve Chequei ali O mesmo item em passagem Por receptação Dinheiro sujo E tráfico de drogas aí Ah, isso aí não é um taxi Não é possível, velho O senhor chamou esse cara aí? Eu chamei um taxi Isso não é taxi? Isso, Dodão Isso é taxi aí Isso aí não é taxi, não Isso, Dodão Essa bronca que tu tem aí já Já foi paga tudo já, né? Já foi paga já, senhor Tá tudo pago Tranquilo Só um cara novo aí já Só um momento Entendeu É, você tem o seu Uber aí, eu acho, hein Então, eu chamei um taxi Esse cara é taxi mesmo? Ele falou que ele é Uber Ah, é estranho É porque eu chamei um taxi Cuidado com isso daí Porque eu acho que na cidade Seu cara é taxista Não pode usar esse carro aí, não Então, mas é esse carro aí Isso aí não é carro de taxista, não Carro com vidro todo quebrado Ah, eu estive Não teve nenhum Nenhum B.O. ali pra Ferrari, não, tá? Nenhum sinistro? Tranquilo, então Nenhum Nossa, véi Que medo, cara Eu acho que ia ser um Sacarona aí, não sei não Não, mas é que tal Vou falar pro senhor aqui Esse carro com vidro quebrado Se o senhor vai ter coragem de entrar aí dentro Se o senhor vai ter coragem é foda, né? Porque esse carro aí tá estranho, sabe? Não, eu vou chamar o auto-taxi É, o cara vem de taxi aí Vem com o carro assim Sim, sim Vou chamar o auto-taxi Mas, irmão, pode ir embora aí, velho Eu não vou ir nesse carro, não, mano Ô, cidadão, tu é taxi? Entendi, então o senhor é taxi mesmo Mas só tava com esse carro aqui Por causa da situação que eu aconteceu isso É taxi mesmo esse carro aqui? Não, falando que ele é taxi aí Se eu tô em uma situação Que ele me explicou aqui é a seguinte Os americanos, né? Como o senhor sabe Que nessa cidade tá um pouco louco Sim, sim Aí estragaram o taxi do cidadão ali Pegou o carro pessoal Pra vir, entendeu? O senhor E os americanos também Bateram no carro dele, entendeu? Então é essa situação É estranho isso aí, mas Mas ele é poder de dirigir Esse carro com vidro quebrado aí? Vocês não me permitiram? Pois é, é difícil É porque tá tudo quebrado, né? Tá todos os vidros aqui, né? Aí se vocês liberarem Ele sair com o carro assim Eu vou pegar o carro aí Se fosse até o vidro traseiro A gente liberava, viu? Mas o vidro frontal O vidro frontal é complicado A gente liberar o senhor Pra continuar com o saúde Então, mas é como eu falei Pro senhor aqui Os americanos Não, sim Eu entendo Entendo a situação do americano Mas é que é complicado É complicado liberar o senhor O vidro frontal quebrado, né? Pra me livrar Desses policiais Mano, se bobear Eu vou pegar carona De volta Isso, chama o mecânico aí Ele procede com o senhor aí E depois vocês vão embora É, então Mas aí eu vou ter chamado Oi, Steve Oi, Steve Pode falar Faz o chamado pro mecânico aí Você mesmo Positivo Ah, beleza Pode chamar aí Porra, eu vou ficar esperando Esse mecânico chegar aqui mesmo, velho Puta que pariu, velho Qual o nome do senhor aí, o taxista? Lenny Oliveira, senhor Ah, correto O cara é taxista mesmo Não tem nome Só um minutinho também Oi, Steve Um ponto de referência aqui, Steve Pra esse lugar aqui que eu não sei É... Dinossauro roxo ali? Posto de gasolina Do lado da antiga mineradora Beleza Aqui, ó Posto de gasolina do lado da antiga mineradora Tem um dinossauro roxo Não sei se é um dinossauro Sei lá Cacatua Caralho, velho É uma merda que tá dança aqui, mano Meu Deus do céu É, sabe daqui é? Tá bom, tá Tá vindo aí, Steve Já chamei, já Foi aceito o chamado Tá certo, então Ó, senhor Tony A gente pede mais atenção do senhor Nesses lugares aqui Que é uma área meio complicada Sim, sim, sim Diretamente por aqui E tá pedindo pro senhor aí, ó Que a gente vai tá Tem uma denúncia de tráfico de droga A gente vai lá averiguar Espero o mecânico chegar aí Poder fazer o procedimento com o senhor aí E depois os senhores procedem aí Correto, senhor Positivo Vamos trabalhar aí, senhores Agradeço Um bom dia Despoio de serviço pra polícia militar Correto, senhor Tranquilo, tranquilo Os americanos são muito loucos, mano Não, fica difícil Desculpa o seu também Não, ok, ok Os americanos Vamos esperar aí Os americanos estão loucos Olha que o mecânico já tá vindo mesmo, né Meu Deus do céu Vocês não dê like nesse vídeo, velho Na moral, eu vou parar de botar vídeo grande nessa porra, velho Aí, irmão A gente paga o mil conto Eu sei com esse carro desse jeito que tá aí, bora Oi? A gente deu mil conto Milzinho? Milzinho A gente fogu esse jeito que tá aí, mano Entra aí, entra aí Porra de mecânico, caralho Ah, caralho, mano A vida tá difícil, irmão A vida tá difícil Meu Deus, o cara tá teleportando Mas você vai fazer o seguinte Você vai pela direita, tá ligado? Evita a rodovia aí Que senão os caras te param aí já era Calma aí, mano Vai devagar, vai devagar Que eu acho que a polícia pode estar um pouquinho ali na esquerda Parado Mano, eles não me viram correndo Porque não tem nem como Eles ali não, né? Não Não Faz o seguinte, calma Ih, não tem como, né, velho Tem que ser por aqui mesmo Se você quiser, eu posso fazer o seguinte Para aí, para o carro Eu vou dar uma olhada a pé aqui Se eu levantar o braço, você desce Fechou, fechou Mano, impossível Eles não me viram deixando o carro ali atrás, velho Eu olhei pra trás Todo mundo, eu vou vir Vocês viram também, porra Vocês viram que eu vi, mano Não tinha ninguém, mano Ninguém Vamos nessa Bora, bora Pode ir reto É, meu GPS tá aí no painel Tranquilo, pode ir reto Pode ir reto que eu marco, velho Não é que tá todo lagado, guys Eu vou ter que dar um cortezinho Porque senão A gente não chega nunca O que que eu vou fazer Eu vou pedir ele para levar até lá na favela, mano Cadê, cadê Acho que tá a favela Aqui, né Favela do Campinho e por aqui, né Pode ir, mano Pode ir Caralho, a mulher tombou lá atrás, lá Agora que eu fui ver Meu Deus do céu, velho Pode ir, mano Pode ir por lá mesmo Pode ir Que isso, velho O cara não Deixa eu botar o cinto aqui Pra garantir, tá ligado Tá, eu botei o cinto Eu ouvi o barulho Tá, vou fazer um corte aqui, mano Até chegar na favela lá Que já tá dando tudo de boa por aqui, velho Nossa, olha lá o mecânico Olha lá O mecânico chegou lá agora, lá no local, mano Olha o mecânico chegou lá no local agora, mano O cara não vai nem ouvir, mas tá muito lag, velho Ele tá batendo tudo aqui, mas, tipo, lagado, velho Por isso que eu tô cortando Caralho, mano O cara tá lá, o mecânico, tio Deixa ele lá, cara Nem saber, mano Já tô já longe de lá, velho Ah, caralho Chegamos na favela, mano Chegamos Posso subir, mano Pode subir? Posso subir Posso subir, de boa, de boa Aí, para aí, mano Qual que é a sua conta bancária, mano O cara, tia Você tá vendo que o mecânico chegou lá, mano? Você é louco Foda-se o mecânico, calma aí 18.52 18.52, é isso? Isso, positivo Ah, mano, eu vou te passar a grana aí, mano Aí, foi certinho? Opa, certinho Valeu, mano Você salvou a vida aí, irmão Valeu, é nóis Caralho, o cara nem sabe, mas salvou a vida, tio Ah, caralho, velho Ah, deu certo Quer dizer, deu quase certo tudo Mas nada deu certo, velho Praticamente um gênio burro, velho Puta que pariu Roubo uma Ferrari Consigo perder ela Oh, eu chutei a bola? Aquele dia não tava dando Oh, vou fazer gol Mentira, eu vou marcar um futebol aqui Se essa bola dá pra chutar Nossa Vou fazer gol, velho Não, eu tô tão tranquilo aqui agora Que eu vou fazer gol Porra, vou perder em cima da linha não, né, tio Gol Pouso de Cristiano Ronaldo É, mano, aqui, ó A gente vai pela lateral do campo aqui, ó Pula Eita, quase que cai, velho Certinho, mano Que é Cristiano Ronaldo, tio Vambora, velho Vou tirar essa roupa Vou tirar tudo, mano Vou tirar tudo Que já me viram já com essa merda aqui, velho Vai dar B, ó Pronto Pronto Totalmente diferente Pá Tirei até a touca Tirei a touca, tá ligado? Até a blusinha do Santos A calça jeans O tênis Totalmente Pô, falta de tatuagem, né, mano Os caras podem me reconhecer pela tatuagem Calma, 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 calma Vamos voltar Tatuagem e pega os caras Pronto Pronto, resolvido Barcelona, tio Barcelona Camisa do Barcelona Nada a ver Tudo tampado Pá Pô Vambora, galera Vamos fazer o seguinte Vou dar um cortezinho aqui, mano Que eu não tô acreditando até agora Que eu consegui me livrar daquelas merda lá, velho Ah, e eu tô achando que aquela Ferrari Zinho virou a Ferrari, mano E meteram o caô naquilo ali, tá ligado? Que ele viu alguém saindo E eu acho que a Ferrari tá lá ainda, mano Se bobear Eu vou dar uma passada lá de moto Pra ver essa Ferrari, tá ligado? Então, vou fazer um cortezinho aqui e já volto com vocês, velho Cês tão achando que minha motinha vazou? Minha motinha aqui, ó Minha motinha tá aqui, irmãozinho Minha motinha tá aqui Deixando o lugar certo, velho Certinho, certinho, mano Tenho nada a ver com isso O que é esse cara aí? Seu Tonhão Era eu, pô Que mandei mensagem Quem, mano? Fui eu que mandei mensagem lá Que mensagem, tio? Quem é tu, mano? Da moto, não lembra? Eu até... Ah, ela é da moto aí Caralho Ah, pode crer Pegou um susto, velho Ela tava ali encostada Pode crer, valeu, hein, mano Mano, esse cara não parece o Cagueta, mano? Acho que eu já vi ele com esse tipo de roupa, tá ligado? Aquele capacete que grava Ele tá parecendo com o cara, hein, mano Ó, vazou, mano Hum, sei não, hein, mano Mas esse vazar dele Ele guardou aqui, tá ligado? É a parada e vai embora Igual eu vou fazer isso aqui agora também Mas ficou parecido com ele, hein, mano Com aquela camisa da fila Com o capacete que grava Tava estranho, hein, mano Hum, desconfiei desse cara, hein, velho Tava muito idêntico, velho Mas tá de boa, tá de boa Eita! Que isso? Oxi! O carro explodiu do nada aqui, velho Eita, mano Caiu lá de cima? Acho que não tinha ninguém ali, não, né, velho Vai, 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 vai Esses caras aí bebendo aí Dá pra dar minha casa aí, mano Chuta aí, caramba E aí, mano, o que tá acontecendo aí, velho? Tô da moto Tô da moto E aí, vamos jogar um futebol, irmão Vamos jogar um futebol, irmão Tá doido, porra Tá tudo cargado aí, mano Eu tô chapadão, velho Que isso, velho Que isso? Que isso, mano Cês tão chapado aí Tio, cuidado aí, mano Você tá atrapalhando o gol, hein, nossa Aí, garrei, garrei Foi mal, foi mal Continua jogando a bola aí Continua aí, mano Que isso, mano Os caras doidão ali, velho Alguém mandou mensagem Mano, eu quero ir lá ver se aquela Ferrari tá lá ainda, velho Esperei um tempinho, tá ligado? Ó, o cara falou que meu carro chegou na concessionária, mano Então no próximo vídeo, hein No próximo vídeo Que é esse aqui A gente vai resolver a parada lá do carro, velho Cadê? Vamos lá ver se o carro tá lá ainda Porque se tiver lá ainda A gente já pega e vende, velho Vamos passar por aqui De boa Vamos fazer o mesmo trajetório que eu fiz, velho Porque eu acho que aqueles caras meteram o migué, tá ligado? Eu acho que eles meteram o migué Falou que eu saí do carro, correndo Porque senão eles tinham me levado, velho Eles tinham me levado lá pra delegacia Interrogado, tá ligado? Acho que não Acho que eu não viro porcaria nenhuma, não Foi aqui, ó Aqui a gente já entrou De boa Deixa eu dar uma freadinha a mais Por favor, esteja aqui, Ferrari Você podia estar aqui ainda, mano Nossa senhora, velho Deixa eu dar só uma bisoiada Pra ver se não tem ninguém lá de cima Olhando de binóculo Vou dar só uma passadinha aqui de leve Pará, papam Esteja aqui, esteja aqui Esteja, esteja, esteja Fila da mãe, velho Levaram a porra do carro, velho Porra, mano Esse carro ia dar uma grana, hein, mano Porra, aqueles Porra, aqueles Motocube ferrou pra caralho, velho Ia ganhar um dinheiro Que porra Porra, assim É um dinheiro muito top, velho Que ia ganhar ali agora, mano Pô, certeza Que ia ganhar pelo menos uns trezentão, velho Uns trezentão Eu não tinha ganhado a segreda em cima desse carro, velho Não, mas vai ter outros ainda Vai ter outros, mas depois eu vou falar com eles Velho, eu tô na contramão, esqueci Depois eu vou falar com eles lá O prejuízo que eu tive Eles também teve Porque eles iam ganhar esse dinheiro, velho Então é o seguinte Vamos lá pegar o carro, mano Vamos lá pegar o carrito Ah, eu falei que ia ser no próximo vídeo Mas é o primeiro vídeo do ano, né, velho Vamos lá pegar o carrinho A gente já pega o carrinho E aí no próximo vídeo A gente dá a equipada Mexe tudo nele Faz uns testes E já faz outras coisas também Tranquilo Vamos lá pegar então esse carro Rapaz, olha a velocidade que eu tô, mano Tô voltando lá pra parada Olha isso Duzentos e oitenta quilômetros por hora, velho Tô cortando tudo Agora aqui é o freio Opa, é mal Vamos ver Vou de moto ou vou a pé? Vou de moto mesmo, né, mãe Não, velho Eu não posso ir de moto Ah, depois ele Ah, vamos ver, vamos ver o que a gente vai fazer, mano Tô vindo de moto pra pegar um carro, velho E o carro tá lá dentro, velho E o carro tá lá dentro já, mano Tá, a gente perdeu um carro Mas pegamos outro aqui, mano Tá tranquilo Só que esse aqui é nosso mesmo, né, velho Vamos ver aqui Tô vendo os dois carrinhos Fala Tô vendo o bate-papo lá Que eu mandei a foto lá Sobre os catálogos tá errados Eu vi Você precisa de atendimento? Não, pode deixar mais aqui O senhor poderia olhar isso daí mais pra frente? Vou olhar assim, é só atender o menino aqui Ele vai buscar o carro dele Obrigado Aí depois eu vou dar uma olhada nesse negócio da moto aí Que tá errado mesmo 320 Obrigado Na verdade é até 320 Aí no catálogo tá 320 Vou dar o pé Vou arrumar isso aí depois Sobe na sua moto Obrigado, seu Pacheco Não, tranquilo, pô Ô, seu Tonho Fala aí Essa aqui, né, que você encomendou? Essa daí mesmo, rapaz Deixa eu destrancar aqui Fichinha bonita, hein Fichinha bonita, hein Sa... Saveiro aí Socava no chão Bonitona, hein Fichinha tá bonita, mano E olha esses autosfalantes Meu Deus do céu É, que vem com sonzão Sonzão Caralho, tonzão do carro, velho Nossa, mano Esse cara aqui a gente vai usar, hein, mano E esse não é rebaixado não, eu acho, velho Vê se tá tudo certinho aí, então Dá uma ligadinha nela aí Tô verificando aqui, tô olhando Vê se tem todos os pistão aqui certinho Porque os caras gostam de roubar pistão É, complicado Deixa eu dar uma olhadinha aqui Essa aí chegou agora há pouco, pô Top, top, mano Caralho, tá rebaixadinho, mano Só a cor que eu vou ter que dar um jeitinho depois Aqui é a cor, esqueci de te falar E o vendedor eu vim É, eu encomendei a kitinha lá, entendeu Tá ligado, tá ligado Eu esqueci de falar a cor do carro pro cara, mano Mas isso aí é Qualquer coisa eu dou uma passada na mecânica lá Não, pô, tá tranquilo A gente dá um jeitinho aí depois Eita, rapaz, dá um pulinho aí Tu também Ô, vendedor Qual que é o seu PayPal mesmo pra mim? Transferir o dinheiro? Me chamar Caralho, o cara pulou, mano Deixa eu dar uma olhadinha por dentro aqui Me chamaram? Vai lá, vai lá Deixa eu ver por dentro aqui É, mano, a bichinha é bonita, cara Cê sabe que esse carro é feio, né, mano Quanto que é o valor? É top, mas o carro que vai ser pra andar Tátil por aí Que é o único carro BR que eu vi, velho Não tem outro Senão vai ser carro americano E eu odeio carro americano Vai ser esse aqui mesmo Ou era o Jetta ou essa O Jetta tava ruim, né? Tá bom, bichinho É, o carrinho tá bom, mano Tá ótimo Tá nos trenks, tá nos trenks Tá tudo funcionando Safe, safe, safe aí Vamos criar uma ajudinha Desse jeito mesmo que você queria? É, desse jeito aqui mesmo Vou criar uma ajudinha sua E você levar ela Tá na garagem ali pra mim Porque eu tô de moto ali, mano Não, suave, leve sim, pô Tô sem carro aqui hoje Ah, vamos embora lá, então Só fechar aqui pra você Agora sim, tiozão Agora a gente tá de carro, hein, mano Deixa eu pegar minha motinha lá Nossa, tem muita gente no servidor de noite E aí demora a carregar pra mim as coisas, mano É processador isso aqui Aí eu tenho que trocar, né? Eu passei da hora de trocar, mas... Vou trocar, vou trocar Ficar tranquilo, assim Na real, se tiver alguém aí Tipo assim, ah, uma loja, pato Uma loja aí Porra, querendo dar um processador Pra você aí, mano Não, é nóis, é Mas nunca aparece uma lojinha aí, né, mano Tá safe também Se não aparecer aí, a gente compra Cadê o cara da trazer meu carro ali, né, mano? Vai devagar aí, cara Vai arrastar meu carro não Ele vai trazer aí Eu vou levar aqui nessa garagem aqui mesmo, véi Aqui da frente Aí, rapaz Vai por nada, né? Mas essa gorrazinha até que ficou bonitinha Com o pedalado, hein? É, então, é Ficou bonita mesmo, sacou aí, mano Valeu, mano Belo cabelo aí, tio É o cabelo de uns pessoal aqui É complicado O cabelo do cabelo é o... O bigodinho dele Deixa eu dar uma olhadinha nessa chave aí Como é que ela é Ih, cara Juro que você não falasse pra mim Eu ia esquecer? É, foda É, você acha que eu vou esquecer a minha chave? É tanto carro, cara Que as vezes a gente esquece das coisas Pode crer, eu tô certo A chave dela, como é importada Ela veio com um nome um pouco diferente, tá? Não, tá tranquilo, tá tranquilo Acontece assim mesmo Aí, caralho Deixa eu já... Aí eu deixei a documentaçãozinha que a gente combinou Sim No porta-luvas ali Ah, tá tudo certinho ali já, né? Tá, tá tudo ali Deixa eu pegar aqui pra você Aí deixar ali no porta-luvas mesmo Que é mais seguro, né? Pode deixar, pode deixar Vou botar na garagem ali o carro ali Depois vou dar uma... Deixa aqui Não, cara, eu falei pra dar... Eita porra Ah, aí atrás aí é... É, aí dá pra botar uns... Não dá pra deixar um pessoal aí não Porque tem umas caixas de som ali, velho Tão estranho É, complicado O cara sentou na parte de trás do carro Mas é isso aí, cara Tranquilo Eu vou pegar meu moto aqui Vou te levar de volta ali, calma aí Na sua área Calma aí Deixa eu guardar meu carro aqui Depois eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo Já falei, né? Melhor África com oracle Fala aqui Agora que você encomendou aí, né? Apareceu um bicho na LX querendo entender Ah, é difícil, mas aí... A parada é que você falou o preço com ele? Perguntou? É, ele falou 300 mil Ah, tá Aí você chega lá perto dele e fala um milhão Não, é Aí é complicado Aí ele fala que chegou um outro Galera Que nem veio É, fala que chegou Exatamente Vai aumentando nada Ah, ele paga... Se fosse 300 mil mesmo, porra Pagaria até... Até os 300 Paguei 350 Não é, velho Não, esses caras são safados É foda, é foda Mas dá tranquilo Valeu, velho Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Aí, caralho Agora a gente tá de carro, velho Só que eu vou mostrar pra vocês Só no próximo vídeo Então deixa aquele like Já compartilha Ih, bateram o carro ali, mano Deixa eu só ver se não tem nenhum carro bobeando aqui Se tiver, a gente já termina com... Levando outro carro Vou ver, vou ver Reza Reza pra ter um carrinho aqui E não tem, hein? Então, deixa o like Bom início de ano aí pra todos Valeu, falou E fui Tchau, tchau 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 Tchau, tchau